Música Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informações precisas sobre metabolismo e saúde. Houve um mal entendido com os cogumelos. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Gostaria de falar com vocês sobre um artigo que saiu na imprensa e tem sido bastante divulgado na internet. Segundo pesquisadores da Universidade Autônoma de Madrid, o Alzheimer, uma doença degenerativa do cérebro que causa a formação de placas de células mortas no cérebro, está fortemente relacionado ao fungo cândida. Essa descoberta tem despertado grande interesse e pode trazer avanços importantes no entendimento e tratamento dessa doença. Esse artigo chamou minha atenção porque trabalho com pessoas com infecções por cândida há cerca de 18 a 20 anos, o que despertou meu interesse. As infecções por cândida e a obesidade são muito afins, não são? Na verdade, você não pode controlar completamente a obesidade se não fizer uma limpeza de fungos e limpá-la, porque de outra forma é quase impossível. O que acontece? Ao me deparar com esse artigo, publicado por pesquisadores da Universidade Autônoma de Madrid, fiquei bastante intrigado. Esses pesquisadores são especialistas em microbiologia, além de cientistas, acadêmicos e professores da área. Eles chegaram a uma conclusão surpreendente após realizar autópsias em 14 cadáveres de pessoas falecidas por causa do Alzheimer. Essa descoberta é extremamente relevante para a compreensão dessa doença debilitante que afeta milhões de indivíduos globalmente. Ou seja, eles procuraram 14 pessoas cuja causa de morte foi o Alzheimer. O Alzheimer tira sua vida porque danifica o cérebro. O cérebro é o que controla todos os órgãos, toda a sincronização do coração e outros são controlados lá. Então o Alzheimer te mata. E chegaram à conclusão de que, ao encontrarem nesses 14 pedaços de cérebro de autópsia, descobriram que cada cérebro tinha diferentes variedades de fungos, todos eram da variedade Cândida. Cândida tem cerca de 15 variedades. Há a Cândida albicans, Cândida tropicalis e mais 13. Mas descobrimos que todos esses cérebros de pessoas mortas por Alzheimer tinham as mesmas características. Todos esses pedaços de cérebro, esses tecidos cerebrais, estavam cheios de fungos e especificamente da variedade Cândida. Portanto, de acordo com a conclusão dos pesquisadores da Universidade Autônoma de Madri, é provável que o fungo seja o principal responsável pelo desenvolvimento do Alzheimer e metabolismo. Tento dizer-lhes que é uma conclusão equivocada. Com todo o respeito que merecem os colegas daí da Universidade Autônoma de Madri, isso é uma conclusão completamente equivocada. Mas eu posso entender por onde vem o erro. Vou ao quadro um momentinho, vejam. Precisamos começar a compreender o significado de um fungo, assim como o significado de um cogumelo. Tanto fungo quanto levedura podem ser chamados de levedura, pois são a mesma coisa. Agora, vamos explorar o que realmente é um fungo. Bem, um cogumelo é um organismo vivo com uma função específica na natureza, sendo essencial para o equilíbrio e sustentabilidade do ecossistema em que está inserido. Deixe-me dizer que os fungos existem na Terra há muitos mais anos do que nós, isso é um fato incontestável. Portanto, é possível encontrar vestígios de amostras de fungos em rochas que datam de milhões de anos atrás, muito mais antigas do que o esqueleto humano ou humanoide mais antigo já descoberto. Essa evidência sugere que os fungos chegaram a este planeta antes de nós, tornando-os extremamente antigos e antiquíssimos. Concorda? Agora, por que eles são tão antigos? Bem, porque a natureza depende dos fungos. Os fungos fazem parte do sistema natural de decomposição da natureza. Por exemplo, se você vê um pão, um pedaço de pão, você o deixa fora da geladeira, não está refrigerado, ele começa a ficar azul, começa a ficar verde e azul e isso começa a se decompor. Quando começa a decompor, a primeira coisa que você vai ver é que tem um fungo crescendo em cima. Você deixa um pedaço de carne ou algo que não está refrigerado, começa a se decompor, sai um fungo. Um animalzinho morre na floresta, um fungo aparece. Qualquer objeto que esteja se decompondo, morrendo ou já morto, será propenso ao crescimento de fungos. Por quê? A função principal dos fungos é decompor a matéria orgânica, sendo essa sua função essencial para o equilíbrio do ecossistema e a manutenção da ciclagem de nutrientes. A matéria orgânica, ou seja, proveniente de seres vivos, é chamada de orgânica por ser matéria viva. Ou seja, uma pedra não pode ser uma pedra orgânica, porque a pedra nunca esteve viva, mas uma planta pode ser uma planta orgânica porque estava viva. Quer dizer que a palavra orgânica, nesse contexto, significa que quando a função de um fungo é decompor a matéria orgânica, ele está decompondo frutas, carne, coisas que estavam vivas. Então, a função principal de um fungo na natureza é decompor a matéria orgânica, isso faz parte da natureza, a forma como a natureza recupera seus minerais, seus elementos com os quais constrói um corpo, é que um fungo vem, o decomponha, os fungos produzem enzimas que destroem os tecidos do corpo, e isso é devolvido à terra, e o corpo o recicla novamente. Então, todos nós, os corpos que temos, são reciclados, não? Isso é feito pelos fungos, não é? Os fungos realizam fermentação e decomposição da matéria orgânica. Por exemplo, você quer fazer vinho, então pega suco de uva, adiciona fermento que é um fungo, o decompondo e produz álcool. Se quiseres rum, então utiliza açúcar de cana. Se quiseres tequila, então utiliza o açúcar natural proveniente de um cacto que se encontra no México, concordas? Então, basicamente, o que um cogumelo faz? Qual é a função de um fungo? Desmontar. O que você sabe quando um corpo humano está cheio de fungos? Além disso, você vai ter coceira, sinusite, enxaqueca, corrimento vaginal e tudo mais, e possivelmente vai ter obesidade, porque deixa o corpo ácido, certo? É um corpo que tem muitos fungos, não é outra coisa, senão um corpo que tem muitas células em movimento, porque os fungos, todos os fungos, são chamados de saprófitos. Se você procurar um dicionário, procurar a palavra saprocita, você vai ver que a palavra saprocita vem do grego sapro. Sapro significa morte. Você sabe o que é um cogumelo, certo? Um fungo é um organismo saprófito que se alimenta de coisas mortas. Onde podemos encontrar uma grande quantidade de fungos? Onde há muitos mortos, muitos cadáveres e muita decomposição, surgem fungos. Eles gostam de umidade, escuridão e ajudam na decomposição de matéria orgânica. Então, basicamente, quando um corpo está cheio de fungos ou encontram fungos no cérebro do paciente com Alzheimer, o que está acontecendo é que esse cérebro já estava se destruindo e ao se destruir, o fungo vem fazer seu trabalho. Então, chega à conclusão de que os professores da Univeira de Madri mencionaram A durante sua palestra na Universidade de Madri. Encontramos cogumelo. Portanto, devem ser os cogumelos que estão causando o Alzheimer. Definitivamente não vão poder provar isso porque os cogumelos são parte da natureza. Tudo o que se decomponha terá fungos. Se houver morte celular, haverá fungo. Para parar um fungo, é preciso limpá-lo no corpo vivo e evitar que o corpo continue tendo um ambiente que mata as células que produzem mais fungo. Então, compartilho isso com vocês porque a verdade sempre triunfa. Obrigado. Obrigado.